Tem algo me preocupando bastante com o Bitcoin, eu vou comentar sobre isso no vídeo de hoje. Também vou mostrar exatamente o que eu estou fazendo nesse momento. Então vamos dar uma olhada, não se esqueça, se você gosta dos conteúdos do canal, está acompanhando mais tempo, já deixa aquele like extremamente importante. Se você não está inscrito, te convido a se inscrever, ativar as notificações e participar também do grupo do Telegram. Todos os links aqui abaixo na descrição do vídeo, pessoal. E também pedindo aqui, quem quer receber análises mais frequentes aqui no YouTube, quer ajudar o canal a crescer, deixe seu comentário aqui, dúvidas, sugestões, que eu estou respondendo todo mundo, sem exceção. Então isso ajuda muito o canal a crescer. Quanto mais gente estiver visualizando os vídeos, mais frequência eu vou estar aqui no YouTube. Então é muito importante que você entenda isso e apoie o canal, compartilhe com mais pessoas que querem aprender e também ganhar dinheiro aqui com o Bitcoin. Tá bom, galera? Então vamos lá. E que dia ontem, pessoal? Por causa de 40 dólares, deixei de fazer uma grana ontem, porque minha ordem de compra na região dos 15.950 acabou não pegando. Eu consegui fazer dois shorts para o Bitcoin ali, bem interessante. Consegui fazer um lucro legal nos shorts, mas a ordem mais forte estava na região dos 15.950, que é uma ordem de compra. Infelizmente essa ordem acabou não pegando. Por isso é importantíssimo, não tenha preguiça de quebrar suas ordens, pulverizar as ordens no book, porque a gente nunca sabe exatamente onde vai pegar essas ordens. A gente pode pegar muito mais abaixo, muito mais acima. Então o que eu gosto de fazer é tentar estimar um preço médio e pulverizar o book nessas ordens para não deixar de fazer as operações que eu quero. Então infelizmente, por preguiça até ontem, era o Jogo do Brasil, eu não pulverizei esse book ali e fiquei de fora nesse long. Mas é isso, pessoal. Vamos olhar aqui agora o que a gente pode fazer com o Bitcoin e o que está me preocupando. Eu vou falar sobre isso mais no final do vídeo. Então fica até o final, que eu quero realmente explicar para vocês aqui algo que já aconteceu várias vezes, voltou a acontecer aqui agora, que é a questão dos mineradores. Só para dar uma ideia do que eu vou falar mais para o final do vídeo. Então vamos lá, galera. O que eu estou de olho para o Bitcoin aqui agora? Lembrando aqui, puxando essa pernada que a gente fez para o Bitcoin, regiões de Fibonacci. Quem estava aqui acompanhando nesse drama da FTX aqui com essa queda, eu comentei que eu fiz compra aqui nessa região. É uma região que tinha bastante liquidez para o Bitcoin. Eu comentei várias vezes aqui, acompanhando o canal, consegui fazer boas compras aqui. E mencionei também que essa região aqui dos 18 mil dólares aí, pessoal, é a região de venda. Então realmente quem acompanha o canal fez uma boa venda aqui nessa região. Então vai com certeza ser uma região complicada do Bitcoin passar e estou acompanhando essas regiões de Fibonacci aqui agora. Então, galera, nessa região que o Bitcoin está aqui agora, não estou interessado em ficar posicionado em long. Está complicado também, essa questão dos mineradores está me preocupando. Eu vou mencionar para vocês um pouquinho mais aí no final. Então, do vídeo, vamos baixar o tempo gráfico aqui para poder ver o gráfico um pouquinho menor. Quatro horas aqui, galera, é o seguinte. Essa região que o Bitcoin está aqui eu não gosto, não estou interessado em ficar posicionado aqui agora porque essa questão dos mineradores aqui já deixa uma situação um pouquinho bearish aqui para o Bitcoin. Não gosto disso aqui que está acontecendo. Para mim, o Bitcoin vai ter dificuldades para poder subir. E a gente está muito próximo de uma região de liquidez aqui, nessa região dos R$16.800 para cima. Então, eu estou interessado, na verdade, de buscar vendas para o Bitcoin. Nessas zonas aqui eu estou interessado em vender aqui, galera. Vou tentar desenhar aqui de novo o meu retângulo. Então, essas zonas aqui eu estou interessado em vender, realizar vendas para o Bitcoin. Com certeza, muita gente aqui está bearish. como a gente pode ver no mercado, muita gente abriu a venda com esse pumpzinho que o Bitcoin fez. Vou mostrar daqui a pouquinho em TRDR. E temos liquidez nessas regiões aqui. Até a região aqui próxima dos R$17.300 aqui temos liquidez. Então, vou estar interessado em realizar vendas para o Bitcoin nessa região. E compras de novo nessa zona próxima aqui dos R$19.500 para baixo. Eu vou estar interessado em comprar. O meu estope continua aqui ainda abaixo. Se eu comprar nessas regiões, eu vou estar interessado em estopar. Abaixo aqui dos R$15.000, R$15.900. É a região que eu vou estar interessado em estopar caso o Bitcoin perca essa zona aqui. No caso, seria já o terceiro toque aqui nessa região. Pessoal, começa a ficar perigoso porque quanto mais vezes a gente tocar nessa região aqui, mais fraca ela vai ficando. Isso é importante vocês entenderem. O pessoal até costuma falar aí nos livros de trading que quanto mais vezes a gente constar em uma região, mais forte vai ser esse suporte. Na verdade, eu penso ao contrário, pessoal. Quanto mais vezes a gente tocar aqui nessa zona, mais ordens de compras são entregues aqui, são realizadas e menos ordens de compras vão ficando disponíveis. Então, tem que tomar cuidado aqui nessa zona. Tem que ter um stop, porque eu acredito que vai ser ainda um pouco difícil a gente romper essa região aqui. Se for para romper, seria para buscar liquidez aqui abaixo nessa região dos R$15.000, mas tem que ter esse stop acionado aqui. Então, essa zona que eu estou interessado em comprar é aqui agora realizar vendas pequenas aqui. Obviamente, não são vendas super fortes aqui nessa região dos R$17.000. E também essa zona aqui acima eu vou estar interessado em vender também. Eu não acredito que essa aqui vai ser uma região que a gente está para o Bitcoin, que a gente vai simplesmente voltar a subir aqui, pessoal. Vai ser bem difícil, principalmente pelas questões aqui dos mineradores. Está extremamente complexo. Então, eu acredito que subidas para o Bitcoin, a gente tem oportunidade para realizar vendas. Vai ser bem chato aqui. Se a gente falando para vocês, vai ser bem chato essa zona aqui agora. Eu já vi isso acontecendo várias vezes aí. Então, vai demorar para o Bitcoin conseguir sair aqui desse range aqui. Para mim, me surpreenderia muito e se o Bitcoin conseguir aqui romper essa região aí dos R$18 para cima aqui agora, eu acho bem provável disso acontecer e vai ser bem complicado. A gente vai ter até o dia 12, 13 aí, tá, pessoal? Que vai ser a próxima reunião do Banco Central Americano que a gente vai poder ver um mercado bem chato de operar e bem lateral aí, tá? Então, é isso. Resumindo para vocês aqui o que eu estou vendo para o Bitcoin, mas calma aí, vamos dar uma olhada nos detalhes aqui então. Vou baixar de novo aqui o tempo gráfico, voltar para o 4 horas. Então, é o seguinte, galera. Nessa região, não estou interessado em ficar aqui exposto, tá? Primeiro, por quê? A gente está vendo aqui que nesse pump que o Bitcoin fez, esse pequeno pumpzinho aqui no TRDR, a gente já viu o Open Interest dando uma subidinha aqui, forte nessa região, com o Long Short Rate caindo, tá? Então, para mim, dá uma amostra que está formando liquidez aqui acima nessas regiões, né? E, por isso, eu acredito que a gente pode ver o preço subindo ainda para buscar liquidez aí, né? Estopar e liquidar a galera na região acima dos 17 mil dólares, tá? Então, de novo, é uma região que você está interessado em vender. Eu acredito que se a gente fizer esse pivôzinho aqui, vai ser um pivô, né? Um falso pivô aqui, um falso rompimento para buscar liquidez. É o que eu estou apostando aqui agora para o Bitcoin, mas, obviamente, não vou botar todas as minhas fichas ali nessa região dos 17 mil, não, porque o mercado vai ser bem complicadinho, chato aqui nessas regiões, tá, galera? Então, vamos voltar aqui para o High Block, ó. Então, vou mostrar para vocês aqui. A gente não pegou essas ordens aqui, né? Eu tinha pesado nessa região aqui dos 15.700, 15.900, tá? Acabou não pegando essas ordens aqui. E estamos ainda com esses posts de liquidação na BitMEX aqui ainda abertos, tá? Então, eu vou manter essas ordens aqui de compra abertas nessa região, tá? E vou estar interessado em shortar aqui mais acima. Por quê? Vamos olhar aqui, então, 12 horas aqui no High Block da Binance, pessoal. Olha só. A gente tem, então, liquidez aqui, ó. A região dos 16.700 aqui para cima, tá? Até a região aqui dos 17.100, isso aqui é o 12 horas. Acabou não pegando essas ordens aqui, ó. Nessa região dos 15.900, tá? Mas aqui, olhando 7 dias, dá para ter uma ideia um pouquinho melhor aqui. Vou dar um zoom nessa região aqui. Região 16.800 até a região aqui dos 17.100 aqui. Se o Bitcoin subir para cá, eu vou estar realizando vendas, tá, galera? Acho que vai ser... Seria uma... Seria uma... Essa aqui, para mim, pode ser uma região interessante de distribuição, pelo menos aqui no curto prazo para o Bitcoin. É o que eu estou de olho aqui agora, tá? Olhando aqui também o de... Esse aqui de um mês, a gente pode dar uma olhadinha aqui. Essa zona aqui dos 17.200, está interessante. Depois, só lá na região dos 18.400, que aqui sim eu vou estar interessado em realizar mais vendas para o Bitcoin. E se a gente der um zoom aqui também, ó. Essa região dos 15.000, ó. 15.000 dólares aqui, tá? Tem que... É uma região que está formando bastante liquidez. A gente pode ter aqui algumas armadilhas nessa região. Então, tem que botar o stop mais abaixo aqui, tá? 14.800 para baixo. Quem quiser entrar aqui, buscar essas compras aqui nessa região, pode ser interessante, mas tem que ter um stop, porque o mercado dá uma derrapada grande e pode acabar, né? Descendo um pouquinho mais, tá, pessoal? Então, isso é importante. Deixa o que mais tem para vocês aqui. Então, galera, basicamente isso que eu estou fazendo aqui agora. Não estou posicionado aqui no Bitcoin, tá? Eu fechei aqui a ordens que eu tinha. O short fechei bem mais abaixo aqui, que eu tinha abrido short ontem, né? E... E vai ser um mercado chatinho de operar. Então, eu estou interessado em realizar essas vendas aqui agora nessa região para recomprar aqui abaixo, tá? Ou, possivelmente, se o mercado voltar a subir, eu vou ter aqui, com certeza, mais margem para abrir posição de short aqui, tá? Nessas regiões mais acima. Mas estou achando pouco provável, porque isso aqui está acontecendo, pessoal. Isso aqui está acontecendo. A gente está entrando no processo de capitulação dos mineradores, tá? Então, esse é o momento que os mineradores estão vendendo o Bitcoin. Eu comentei sobre isso também no canal de alertas do Telegram. Então, convido você a participar aí. Algumas coisas não estão no YouTube, eu estou comentando aqui no canal de alertas. Para o grupo VIP aqui do canal, aliás, estou reforçando para vocês, estou montando o grupo VIP. Eu vou fazer aqui, inclusive, vídeos específicos aqui mostrando sobre isso, tá, galera? Comentando mais sobre isso, respondendo dúvidas do pessoal em relação a esse tópico aqui, tá? Então, não deixe de participar do grupo VIP. Eu vou deixar o link aqui na descrição e comentário fixado aqui do vídeo para vocês participarem aqui, tá? Porque eu vou estar respondendo as perguntas de todo mundo. Porque, infelizmente, galera, muita gente manda mensagem para mim no privado perguntando dúvidas. Enfim, eu não consigo responder todo mundo, tá? Infelizmente, não tenho essa capacidade, mas quem estiver no grupo VIP, eu vou me esforçar ao máximo para responder essas dúvidas aqui, fazer vídeos exclusivos, o que eu puder fazer para ajudar, vou estar ajudando com certeza, tá? Então, esse é um processo aqui que deixa, começa a gerar mais venda para o Bitcoin, tá? Os mineradores estão vendendo Bitcoins nesse momento. Isso gera uma dificuldade para o preço voltar a subir, tá, galera? Se a gente voltar, de fato, aqui para o gráfico e ver no passado aqui, vamos puxar o gráfico de área para ficar um pouco mais limpo. Se a gente olhar aqui no passado, essa região que o Bitcoin estava aqui, vou até apagar aqui os nossos RSI's para facilitar um pouco aqui a visualização. A gente pode ver que essa região aqui a gente teve capitulação e aqui a SP500 estava subindo muito forte. Quem lembra dessa região do mercado, a SP500 subia muito forte, o Bitcoin ficou parado, porque a gente tinha capitulação dos mineradores iniciando, né, galera? Se a gente voltar aqui para trás também, aqui no mercado, a gente pode ver que essa região aqui, olha só o que aconteceu aqui, também tivemos capitulação dos mineradores nessa zona, então o preço teve dificuldade para subir, tá? A gente, de fato, só voltou a subir, de fato, aqui muito, quando a gente estava muito próximo de finalizar essa capitulação, tá, galera? Então, agora, a gente vai ter que esperar ter paciência, porque eu acredito que o preço vai ficar em algo parecido como isso aqui agora, tá? Acho que vai ser um pouquinho difícil de a gente voltar, ter força para subir, porque o mercado subindo aqui, né, vão dar liquidez para os mineradores venderem mais caro, tá? Eles estão vendendo aqui agora Bitcoin e o motivo é bem simples, porque basicamente o custo de produção de um Bitcoin está na faixa de 21 mil dólares, né, porque a dificuldade da rede está muito alta e o preço do Bitcoin está na região dos 16 mil dólares, então fica, dá prejuízo minerar Bitcoin nesse momento, então muitos mineradores estão aí desligando suas máquinas, tá, vendendo Bitcoin para poder aí fazer upgrade delas, enfim, melhorar a sua infraestrutura, botar lucro no bolso também, né, e aguardando também a questão da dificuldade da rede dar uma baixada, tá, que com certeza a dificuldade da rede com hash rate muito alto, a gente aumenta a dificuldade da rede do Bitcoin, então isso vai gerar uma força vendedora para o Bitcoin, o preço vai ter dificuldade para subir aqui agora no curto prazo, então não estou esperando aqui grandes movimentos de pump para o Bitcoin aqui agora, tá, pessoal? Então qualquer pump que tiver aqui agora eu vou estar interessado em fazer, realizar aqui, executar ordens de venda, né, as que eu estou de olho aqui agora, tá, e vou estar realizando essas ordens de venda aqui na região próxima dos 15 mil dólares, caso a gente caia para a região dos 15 mil dólares, vou estar interessado em comprar, não espero um rompimento dessa zona aqui para baixo antes aí do dia 11, do dia 12, 13 de dezembro, que é quando a gente tem a reunião do Banco Central americano, tá, então oportunidades que a gente vê o Bitcoin pegando aqui, para mim pode ser interessante a gente ficar aqui fazendo inclusive um setup aqui de grid nessa região, tá, subiu para cá, vende, subiu para cá, compra, pessoal, esse vai ser o trade para o Bitcoin aqui agora, momento bem chato de operar, vai ter baleias aí buscando zonas de demanda e supply aqui para o Bitcoin, tá, tentando sair, entrar em posições e a gente vai ficar numa região chata, é o que eu estou prevendo para o Bitcoin para os próximos 10 dias, tá bom? Então, no mais que eu tenho para vocês no vídeo de hoje, é isso, tá, galera? Espero que você tenha gostado aí, não deixe de participar do Grupo VIP, vou deixar o link de novo aqui abaixo na descrição, comentário fixado, e lá no Grupo VIP também vou estar mostrando algumas operações de trade em altcoins que eu estou fazendo também, tá bom? Então, espero que você tenha gostado, não se esqueça de deixar o like e apoiar se você gostou, se inscreva no canal e a gente se vê então aí muito em breve. Um abraço! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho